E olha o que aconteceu com o José Camilo Carneiro de Souza, de 23 anos. Ele não estava fazendo nada e pensou, vou ali fazer um corre, final de semana está chegando, precisava de um dinheirinho, né? Pois é, viu um estabelecimento vacilando lá no bairro Reserva das Flores, mas ele não imaginava que alguém também entraria no meio do final feliz dele, hein? Quem conta essa história pra gente é o Sérgio Olon, agora na tela do VG Manhã. José Camilo Carneiro de Souza, 23 anos. Foi preso no exato momento em que tentava furtar um estabelecimento. Com ele, foi encontrada uma arma branca, além de objetos, a tentativa frustrada. Foi exatamente aqui nesse espaço, localizado na Avenida Piauí, em Timon, no bairro Reserva das Flores, que um arrombador tentou levar tudo que havia por trás dessa porta. Aqui, inclusive, percebemos os sinais de arrombamento. Mas, para falta de sorte dele, no exato momento em que ele tentou executar essa ação, passava um policial à paisana, que tomou logo as providências e conteve. Eu estava em casa, recebi uma ligação de que tinham invadido a arena e que tinha um suspeito conduzindo um material aqui de dentro, né? E aí, que nesse instante, passou um policial na folga, achou suspeita a situação, voltou para averiguar, viu que a porta tinha sido arrombada e aí, mobilizou o meliante, né? Recuperou os bens e chamou a guarnição de área. E aí, nessa ligação, pediram para mim me apresentar na central de flagrantes para poder as medidas serem tomadas contra esse meliante aí. Eu me desloquei, reconheci o material da arena, né? E ele estava lá, registrei o boletim de ocorrência contra ele. Perfeito. Agora, já aconteceu algo parecido com você? Já, que não é a primeira vez que acontece, né? Aqui é um bairro novo, estamos aqui no Reserva das Flores, um bairro bem localizado em Timon, mas que ainda é muito deserto, né? Conhecido por praticar atividades físicas, mas em determinados horários do dia é bem deserto, muito ermo. Como foi o horário que aconteceu, por volta das duas da tarde, né? Não tinha quase ninguém na avenida, foi o horário que ele passou. Em outras situações, arrebentaram outra porta, né? Que foi a porta do banheiro, nessa situação não conseguiram levar nada. E carregaram também um bebedouro que ficava aqui fora, né? Para fazer, para dar auxílio para os praticantes de atividades físicas. E em determinado dia, quando eu cheguei, já não estava mais, eu recebi também essa denúncia de que tinham carregado. E o bairro é assim, né? A gente não pode vacilar, tem que redobrar a atenção, redobrar os cuidados para evitar que isso aconteça. José Camilo Carneiro de Souza, 23... Pois é, tá aí, né? Que situação. O José não teve sorte, da mesma forma que o assaltante no centro de Terezina ontem. Lá, um segurança fez a intervenção, aí em Timon, policial apaisana. É, o crime tá... tá suando, hein? Tá suando para render lucros. Isso tem sido comum aqui em Terezina e na cidade vizinha Timon. Quem vê uma ação dessa, de um meliante, e pode reagir, tá armado, reage. Com certeza, um policial, um segurança, ele vai reagir. Fazendo a intervenção. E a população aplaude, aplaude de pé. Porque a criminalidade perdendo espaço. E a população aplaude, tá armado, tá armado, tá armado, tá armado, tá armado, tá armado.